Tia, pela plata no meu bolso, eu nem entro no assunto se na grana Tia, sul-americano com uma corrente cubana Eu tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo em vez Tia, é o Lipe? Tia, u, tia, u, tia, u, tia, u, tia, u, pici, pici Olá, que tal? Trago o flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando, de pick escondir Uhuh Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de vingo Aumentando a fome eu vou ficando mais bonito Ganhando distância desses falsos amigos Gostinho Esse som vai ficar curtido, vai dar nem dois minutos Tia, ela plata no meu bolso, eu nem entro no assunto, se não é grana Tia, sul-americano com uma corrente cubana, eu tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo trama Cê ficou sozinho, correndo bem rápido, tô tipo ligeirinho Hoje em geral quer colar comigo, eu não ligo, penso expulso e que eu só fecho com os amigos Ei, olá, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Bitch, olá, que tal? Trago flow pra você Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender Pega o seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pique esconder Tchau, 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 tchau Obrigado.